Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de um presente que tá uma fofurinha, gente, do ciclo 11 pro ciclo do dia dos pais, tá? Presente pro dia dos pais, que eu achei simplesmente fantástico. Natura, já quero, mas antes de você estar aqui, se inscreva no canal, deixe aquele super like pra ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Gente, caso vocês queiram comprar Natura com ótimos descontos, está acontecendo umas promoções look lá no Espaço Tau, entra em inbox de informação, aproveite as promoções mais o cuponzinho de desconto, certo? Eu não tenho aqui a data do ciclo 11 do dia dos pais, mas especial dia dos pais vai vir o novo homem, Nil, eu já comentei dele, falei, deixa aqui nos cards aqui, assista lá. E gente, esse presente aqui me chamou muito a atenção, porque, sabe, quem gosta de miniatura aí, já cresce o olho assim como eu, vai vir a mini, pela primeira vez, tá? Inédita, a mini do essencial, essencial, exclusivo, masculino. Gente, eu achei muito fofinho, olha que fofinho aí, tá muito linda. No presente vem a mini, então, de 25ml, do essencial exclusivo, mais um shampoo de 75ml, pequenininho o shampoo, tá, gente? Vem naquela caixinha, igual o kit do feminino que está à venda agora, caso você ainda não comprou o seu, que é teu, o feminino, que está maravilhoso também, deixa aqui nos cards aqui. É... gente, vem a mini, mais naquela... a mini e o creme de mão naquela caixinha. E a caixinha do essencial, exclusivo, masculino, está a mesma coisa, tá? Lindinho. Está de R$121,30 por R$82,90. Economia de R$30,40, tá? 32% de desconto, porém, lá no espaço de tal, quando abrir lá, vai estar mais barato. Gente, a mini é fofinha para quem coleciona aí, sim, como eu, gente, tenho todas as mini que saem, eu quero comprar porque eu quero colecionar elas, que eu acho muito fofa, né? Porém, gente, eu tenho uma dica aqui para quem tem mini. Assim, por exemplo, olha, eu tenho aqui a mini do essencial exclusivo feminino. Gente, muito fofinha, né? Muito fofinha, linda. Bom, gente, para quem vai viajar aí, para quem viaja bastante, ou até mesmo tem muitas mulheres e homens também que gostam de levar perfumes na bolsa para o trabalho. E, geralmente, quando a gente tem um perfumão enorme assim, mulheres que têm bolsa pequena incomoda, pesa, né? E para que serve a mini, então? Para você usar e abusar da mini, lógico, você vai usar a sua mini, vai passar no trabalho. Quando eu vou viajar, por exemplo, eu quando vou viajar, eu gosto de levar mais de um perfume. Então, se for ficar levando uns frascões grandões, vamos dizer assim, pesa, toma espaço, incomoda e dá medo de quebrar também, tá, gente? Então, eu sempre gosto de levar a mini. Levo a mini do homem sense, do homem, eu tenho aqui do homem sagaz também. E é isso, você leva a sua mini, usa a sua mini, ah, mas se acabar, dá pena de usar porque acaba. Pare com essa mentalidade, porque todo mundo sabe que os perfumes da Natura são rosqueáveis. Então, você compra, você compra um, um do grande, tá, ó. Você compra um do grande, se você tem a mini, você usa a sua mini para levar para o trabalho, para viajar, né? E na hora que acabar, você apenas enche ela de novo, certo? Que demais! Então, a mini serve para isso também, não serve só para a boniteza não, tá? Outra coisa, a Natura está lançando refis dos essenciais fixos no catálogo, tá? Então, você compra o refil, que vai ser mais barato, o refil dá para você colocar uma tampinha de rosca lá, e quando acabar a sua mini, você enche ela, certo? Então, a mini não é só o boniteza, ela serve para outras coisas também. Eu achei fofa, muito fofa, já quero a mini do essencial exclusivo, e eu já estou com, olha, se eu já não tiver a colícia inteira dos essencial aqui, não sei se a Natura falta lançar algum, mas eu tenho vários. Eu mostro para vocês no vídeo, certo? Quem gostou, quem gosta das mini, quem acha fofura, quem usa as mini assim, nessa dica que eu acabei de dar aí, deixa no comentário, quero saber de vocês. Like no vídeo, curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação. é Silcio Santos, é o The Line Oficial, segue lá e até a próxima então. Tchau.